A cibersegurança é a tua praia? Pois bem, mesmo que não seja, esta semana trazemos-te um especial do Tech4U sobre cibersegurança, onde vamos falar sobre alguns conceitos básicos desta área da tecnologia e da informática e onde vamos também falar sobre a mais recente vulnerabilidade e a popular Log4Shell, uma vulnerabilidade que afeta uma biblioteca da Apache Foundation. Fica assim desse lado para mais um episódio de Tech4U. Tech4U O teu podcast tecnológico Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tech4U. O meu nome é João Pires e, como sempre, estou bem acompanhado do meu amigo Pedro Pacheco. Mas esta semana vamos começar com uma novidade revolucionária, diria assim, para o nosso podcast, porque a marcar e a festejar o 20º episódio, trazemos assim algo novo que achamos que vocês vão gostar. Se bem se lembram, no nosso último episódio gravamos diretamente da Web Summit, do estúdio de gravação da Web Summit, mas no episódio anterior a esse, que representou o nosso segundo especial, contamos assim com a presença de um convidado especial, nosso amigo Zé Diogo, onde se juntou a nós para falar sobre o Facebook, agora conhecido ou denominado de Meta, e, precisamente na sequência desse mesmo episódio, acabamos por convidar o Zé a fazer parte do nosso podcast e, portanto, é com muito gosto que anunciamos que, a partir deste episódio, a partir do 20º episódio, não serei apenas eu e o Pedro a trazer-vos assim todas as semanas, ou por menos sempre que possível, as notícias tecnológicas, mas sim nós os três, ou seja, quase como o trio de mira, aqui constituído por mim, pelo Pedro e pelo Zé Diogo, Zé, ser muito bem-vindo mais uma vez. Já é a tua segunda vez no estúdio, mas é com muito gosto que te recebemos assim neste podcast e esperamos que estejas tão empolgado como nós estávamos nos nossos primeiros episódios e ainda continuamos a estar, não é? Obrigado por esta apresentação, João. Foi espetacular, não é? Só não falei da tua família, dos teus gostos e acho que me escapou mais qualquer coisa. No fundo as pessoas só sabem que se chama Zé Diogo, mas acho que é o suficiente. Acho que com o tempo as pessoas se vão habituar a ouvir a minha voz. Da última vez vocês fizeram-me aprender bastante sobre o Facebook, aprendi coisas que não sabia, para as quais não me preparei, perguntas para as quais não estava preparado. Desta vez já temos aqui um episódio preparado com bastante informação. Espero continuar a aprender convosco sobre esta vulnerabilidade do Log4J. espero que possa também ensinar-vos algumas coisas e acrescentar algum valor a este podcast e é com muito gosto que me junta a vocês. Isto parecia quase uma introdução de um professor universitário a uma cadeira, não é? Eu espero aprender com vocês, ensinar-vos também e no fundo... Só não nos chumpes, por favor, no final do semestre. Ele vai dar a nota negativa só por causa deste tipo de piada. Não, estou a brincar. Olha, Zé, é com muito prazer então mais uma vez que te recebemos e vamos, portanto, como tu estavas a dizer e muito bem, falar hoje sobre cibersegurança, mas mais especificamente sobre esta vulnerabilidade que tem dado que falar nos últimos tempos. E vamos começar, se calhar, precisamente... Vamos começar pelas origens, por explicar o que é que é isto. Porque, se calhar, explicar o impacto não fará tão sentido se não explicarmos de onde é que isto vem, o que é que isto na realidade é e que impacto pode ter. Ora, eu vou começar com, se calhar, um overview, uma visão muito geral do que é, portanto, o Log4Shell e começar desde logo com uma distinção que eu acho que é muito importante. Que é qual é a diferença entre Log4Shell e Log4J. Portanto, o Log4Shell é o nome da vulnerabilidade, ou, portanto, o nome do exploit, enquanto que o Log4J é o nome da biblioteca da Apache Foundation, que representa, assim, uma ferramenta de registro, open source, e que é usada por múltiplas empresas tecnológicas, e mais à frente até vamos listar algumas, e que tem, assim, serviços online. Portanto, no fundo, é uma biblioteca que permite fazer o registro de operações, atividades de muitas plataformas. Muitas delas, que diga-se, quase todos os nossos ouvintes deverão utilizar. Podem não usar todas ao mesmo tempo, mas utilizarão, peço desculpa, algumas. E, ora, esta vulnerabilidade é perigosa, porquê? Não só porque é usada em muitos, enfim, em muitos sítios, e mais à frente também, lá está, quando listarmos os casos reais, vocês vão perceber que, realmente, ela é muito distribuída, muito usada, mas é relativamente perigosa, porque representa uma zero-day vulnerability. O que é que é uma zero-day vulnerability? Isto para não começar a ser muito, enfim, muito maçador em termos de conceitos. No fundo, é uma vulnerabilidade, isto explicado, assim, de forma muito breve e muito simples. É uma vulnerabilidade que acabou por ser descoberta e divulgada, mas ainda antes dos afetados, ou os responsáveis, neste caso até a própria Paz Foundation, que é a autora da biblioteca, ainda antes de terem conhecimento da mesma. E, portanto, torna-se, praticamente, numa arma virtual que pode ser utilizada para ataques, que também já vamos explicar que tipo de ataques podem ser. Ora, e é tão perigosa que teve uma classificação máxima de 10 em 10, isto em nível de gravidade, isto pelo standard de avaliação de vulnerabilidades, que tem por nome Common Vulnerability Scoring System, o CVSS, que muita gente, se calhar, deve conhecer. Aliás, se calhar devem até conhecer mais os CVS, que é o Common Vulnerability Exploits. E, portanto, acho que desta parte introdutória já foi o suficiente para perceberem o que é que é o Log for Shell e Log for 4G. Não sei se Pedro e Zé querem acrescentar alguma coisa. Eu acho que já estou a falar aqui há bastante tempo, portanto, vocês estejam à vontade para me interromper. Estás a falar em imenso tempo. Bem, João, eu só queria efetivamente acrescentar que o alarmismo tem sido bastante e é justificado devido a ser uma falha que está presente em todo o tipo de serviços, desde o iCloud até à Steam, passando até mesmo por jogos, como, por exemplo, o Minecraft. E dando agora assim um insight de como é que isto funciona. É usada para registros, ou seja, a biblioteca Log for J é usada para registros de atividades e aplicações e está presente nas versões essa vulnerabilidade, Log for Shell, está presente nas versões de Log for J de 2.0, Beta 9 até à 2.14.1, tendo sido corrigida na versão 2.15 que já está cá fora, portanto, façam download e atualizem os vossos dispositivos para a vossa segurança. Ou seja, o atacante precisa que o sistema logo uma determinada string de caracteres que faz com que a falha, que inicialmente iria processar uma cadeia de texto, interpreta essa cadeia como uma ligação para um recurso remoto e tenta-se disponibilizar o recurso a fim de ganhar controle para a execução de código remoto no sistema e plataformas em questão. É uma vulnerabilidade, peço desculpa, que está ativamente a ser explorada e que, por incrível que pareça e mais curioso, começou a ser utilizada para a introdução de malware à diminuição de criptomoedas. Certo. Como disseste, e muito bem, Pedro, esta é uma biblioteca Java altamente utilizada. Pode dizer-se que se encontra na maior parte dos projetos Java implementados nos últimos 20 anos? através do blog de segurança... Desculpa interromper, Zé. Só o facto de encontrar-se implementada na maior parte dos projetos que utilizam Java nos últimos 20 anos, só por aí pode-se ter uma noção da dimensão a que isto... Acho que podemos ser mais específicos um bocadinho. Força, força. E se visitarem um link disponibilizado pela Open Source Insights, um projeto experimental da Google, podem ver quantos pacotes foram afetados por esta vulnerabilidade, quantos já têm um fixe, e pode dizer-se que até à data mais de 36 mil artefactos ou pacotes de software, como lhe se chama nesta comunidade de Java, foram afetados, o que representa mais de 8% da comunidade de Maven, da repositória central Maven, que é um dos maiores repositórios de pacotes de Java. Portanto, 8.3% do repositório central Maven, sim, é dos maiores valores das últimas décadas. Olha, mas Zé, desculpa interromper-te, eu tenho aqui, aproveitando também que agora estamos numa de números e de valores, tenho aqui alguns dados que eu achei bastante interessantes quando estava a pesquisar um bocadinho mais sobre esta vulnerabilidade. e só para as pessoas terem noção, nem todos os ataques que têm sido feitos, ou pelo menos, nem todas as explorações desta vulnerabilidade são maliciosas. Mas a verdade é que 46% das tentativas de ataque foram feitas por grupos maliciosos conhecidos. Enfim, não vou nomear quais são esses grupos, mas certamente com um conjunto de pesquisas breves, os nossos ouvintes conseguirão descobri-los, ainda que isso não seja o mais relevante. Portanto, só o facto de 46% serem tentativas de ataque por parte desses grandes grupos maliciosos já é preocupante o suficiente. Mas, o que é mais preocupante é que chegaram a ser identificados, e isto é um número que parece verdadeiramente enfim, surreal, mais, até eu ia dizer 100, mas até foram mais de 100 ataques por minuto. Ora, 100 ataques por minuto é uma coisa que que é praticamente impensável, porque se formos ver é mais do que um ataque em média, dá mais do que um ataque por segundo, um ataque e qualquer coisa, e portanto, isso é um número verdadeiramente assustador. Certo é que após, portanto, após aquele surto inicial desde que surgiu a vulnerabilidade, ou por menos desde o momento em que foi identificada, ocorreram nas primeiras 72 horas nada mais, nada menos do que 846 mil ataques, e mais de 60 novas variantes, isto parece agora que estamos até quase a falar do Covid, mas na realidade não é, portanto, em menos de 24 horas surgiram 60 novas variantes desta vulnerabilidade, o que é algo... Tem alguma dificuldade em compreender como é que são descobertas ou criadas estas variantes de uma vulnerabilidade? Olha, essa é uma excelente pergunta para a qual eu acho que nem eu e o Pedro nem estávamos preparados para que tu perguntasses, mas... Mas por acaso eu tenho uma outra pergunta para a qual tu vais estar preparado. Eu não disse no início que ele parecia um professor universitário, já está com as perguntas agora. Não. Quais projetos é que estão afetados? Ok, isso é uma excelente pergunta e eu acho que tanto eu como o Pedro temos aqui alguma informação sobre isso. Ora, o Pedro já falou de alguns e eu espero não ser repetitivo, mas há serviços na cloud da Amazon, da Apple, Steam, a Tesla, o próprio Twitter e o Twitter foi engraçado porque eu até, enfim, eu não sei em termos mesmo técnicos que tipo de informação é que era introduzida, mas eu sei que um dos ataques que era feito era por pessoas que mudavam no Twitter, eu não, agora lá está, não sei se estou a confundir se era o nome do utilizador ou o username, ou seja, se era o nome que aparecia ou portanto o nome do utilizador a própria credencial de acesso era a própria credencial era a própria credencial muito bem bastava alterar um desses para um determinado valor e por si só conseguia-se explorar a vulnerabilidade a partir daí portanto é algo tão simples nem era preciso entrar num ambiente protegido não era preciso instalar software não era preciso ter conhecimentos mais avançados sobre assembly ou o que fosse a única coisa que era preciso fazer era realmente ter uma conta Twitter ou pelo menos criar uma e mudar esse portanto mudar esse nome de utilizador e portanto eram os ataques mais básicos mas a lista não se fica só por aqui porque para além da própria Apache Foundation como é óbvio porque foi a que criou ou melhor exato a que criou a biblioteca que agora tem a vulnerabilidade também a Microsoft a IBM a Oracle e a Amazon Web Service foram afetadas portanto é uma lista enfim estamos aqui a dizer também se calhar as mais as mais conhecidas mas se tivéssemos aqui a enumerar todas então bem nesse caso teríamos um só episódio se calhar até mais do que um só para dizer o nome de todas as empresas que foram impactadas um facto também interessante sobre esta esta vulnerabilidade é que afeta não só os projetos que dependem diretamente desta biblioteca Log4j portanto tu pensas ok o meu projeto não usa a biblioteca Log4j estou safo mas a verdade é que não tu podes depender de outras bibliotecas Java que em princípio dependerão desta biblioteca Log4j portanto existe uma empresa chamada Sneak uma empresa de segurança que importa analisa e monitoriza diversos projetos divulgou que dos projetos que usam Log4j dos que eles monitorizam estando portanto expostos a esta vulnerabilidade Log4j apenas 30% menos de 39.2% usam-na como uma dependência direta ou seja 60.8% usam-na como uma dependência indireta ou seja a maioria destes artefactos seguem aquela estrutura que vos disse não dependem diretamente da biblioteca mas sim de bibliotecas que dependem de bibliotecas que podem depender de bibliotecas é repressividade infinita e pode tornar-se super complexo para resolver dependendo dos níveis de profundidade a que estas dependências podem chegar Sabes que isso fez-me lembrar não só por tu estás cá e por termos falado disso no último episódio ou melhor não foi no último episódio mas no episódio anterior ao último no penúltimo episódio nós falamos sobre isso relativamente ao Facebook porque quando dissemos que o Facebook teve aquelas horas todas foi quase 6 horas não estou em erro em baixo muita gente pensou que realmente eram só as redes sociais mas isso impactou muitos negócios que do Facebook dependiam porque muitos sistemas de autenticação são eles dependentes do Facebook e há muitos sites onde tanto podemos fazer por exemplo login com a conta do Facebook com a conta da Google etc e se há pessoas que optam por fazer por exemplo com o e-mail diretamente ou com o e-mail ou com a conta Google neste caso há outras pessoas que optam se calhar por fazer com a conta Facebook e portanto essa dependência acaba por ser claro que noutra dimensão e noutro tipo noutro âmbito mas acaba por ser parecida com esta que temos aqui porque apesar de não termos uma ligação direta entre a biblioteca e se calhar algumas plataformas temos uma ligação de dependências certo certo e mesmo APIs de Analytics que tiveram de ficar em baixo tudo relacionado com o Facebook eu estava a dizer João que a ti e ao Pedro que estas dependências podem chegar até níveis de profundidade bastante complicados e sabe-se que menos de 20% destas dos artefactos que estão expostos a esta vulnerabilidade menos de 20% têm apenas um nível de dependência sendo que a maioria tem cerca de 5 entre 5 a 9 níveis de dependência portanto a partir do momento estas dependências vão ter de ser corrigidas a partir do 9 nível a partir do momento se tu tiveres uma dependência do nível 1 vais ter de corrigir em princípio as dependências em todos os níveis abaixo e quando chegas a 9 níveis tens uma complexidade já bastante grande queria só partilhar contigo esse número mas olha uma coisa curiosa e nós entretanto já começamos a passar aqui para as partes mais técnicas e isso é bom sempre para darmos esse overview mas é se calhar perceber ou seja como é que tudo isto começou ou seja de onde é que vem a falha porque por si só saber que ela vem da biblioteca ok mas onde é que está a falha em si o que é que a falha permite certo e como é que começaram a explorar claro portanto há muito por onde nós podíamos pegar mas eu se calhar vou pegar aqui em três pontos cruciais que é que tipo de ataque é que permite ou seja que tipo de ataque ou que tipo de manipulação é que esta falha permite quando é que ela foi descoberta a primeira vez porque tu próprio também estavas a perguntar como é que ao bocado perguntaste certo eu quero saber detalhes sobre essa segunda pergunta como é que ela começou eu acho que tenho aqui uma resposta por menos uma parte de uma resposta a essa pergunta e depois se calhar perceber em termos mais técnicos ou seja porque é que uma biblioteca como estas que é uma biblioteca que é usada não é propriamente uma biblioteca que é usada apenas por um trabalho académico ou que é usada para meia dúzia de projetos uma biblioteca que é usada praticamente eu não diria na internet toda mas fica lá bem perto fica lá bem perto portanto como é que chega ao ponto de ter uma falha desta dimensão uma falha que ainda hoje e por muitos anos se calhar ainda vai perdurar em muitas plataformas que ainda não atualizaram os sistemas ou que ainda não mitigaram o problema se calhar esta falha em particular não diria mas à medida que a internet cresce pois bem as variantes Omicron estragam isto tudo não há vacina que resista é porque se a internet hoje em dia é um arranho a céus daqui a 10 anos vai ser uma colória inteira e vulnerabilidades deste tipo muito abrangentes são muito perigosas no nosso meio exatamente olha e por falar em termos de do quão perigoso poderá ser o tipo de ataque que é feito esta é uma vulnerabilidade que se classifica por ser do tipo Remote Code Execution ou seja permite a execução de código remoto portanto um atacante pode utilizar portanto esta falha para conseguir executar código malicioso diretamente no servidor onde está a correr e portanto isso por si só permite coisas subsequentes como por exemplo o acesso a informação confidencial enfim o acesso e o controlo a coisas que supostamente não deveriam não deveriam ter mas voltando àquela tua pergunta eu achei muito interessante e fiquei aqui a pensar estás a avançar para a segunda pergunta já passaste pela primeira a primeira era como é que começou não era a primeira era como é que começou que tipo de ataques que tipo de ataques exato essa já vou clarificar eu falei agora só desta parte do Remote Code Execution mas já vou explicar melhor à frente com um testemunho de uma personalidade que deu uma entrevista bastante interessante sobre isto mas se calhar então agora passando à segunda como é que isto começou como é que isto começou como é que começaram a explorar porque ou seja é quase que uma história quem nasceu primeiro o ovo ou galinha como é que surgiu a primeira descoberta da vulnerabilidade ou foi um acaso e olha afinal está aqui uma vulnerabilidade olha descobrimos sabendo que esta vulnerabilidade já foi já cá está desde 2013 2013 exatamente já cá está desde 2013 ora mas a exploração foi detetada a exploração da vulnerabilidade foi detetada pela primeira vez em sites que albergam servidores do videojogo que muita gente deve conhecer porque é um videojogo mundialmente popular que tem por nome Minecraft e portanto para quem não sabe Minecraft é programado em Java daí a correlação entre um e o outro exatamente e é um jogo que até tem sido usado em ambiente académico não digo a nível universitário mas há muitas escolas secundárias básicas e enfim primárias em todo o mundo a utilizar porque vem realmente vantagem no Minecraft e isso também enfim foi objeto de discussão mas não é propriamente o propósito deste episódio certo é que a vulnerabilidade no Minecraft ou melhor o ataque conseguia-se de uma forma tão simples quase até mais simples até que o próprio ataque através do Twitter queira mudar o nome do utilizador no Minecraft bastava enviar uma mensagem claro que não podia ser uma qualquer mensagem mas enviar uma mensagem através do chat que o próprio jogo tem portanto através da conversação in-game que o jogo que o jogo disponibiliza e portanto só isso fez logo disputar enfim um conjunto de preocupações muitos jogadores e sabe-se que a maior parte da comunidade dos jogadores de Minecraft até são jovens muitos deles se calhar até nem estão enfim nem estão conscientes do quão perigoso pode ser esta vulnerabilidade e muitos deles se calhar até tinham nos próprios PCs código a correr ou informações já acedidas por parte de atacantes sem saber pensando que eram brincadeiras de set mas na realidade não eram porque não têm absolutamente piada nenhuma e acabam por ser muito prejudiciais mas voltando Zé e tu bem que mencionaste isso realmente esta é uma uma vulnerabilidade que impacta de uma forma bastante grande e porquê porque o ataque em si e pronto voltando aqui um bocadinho em termos históricos a vulnerabilidade acabou por ser introduzida em 2013 mas introduzida de que forma ou seja foi uma funcionalidade que foi introduzida e uma funcionalidade que segundo Nelson Scaravana que é o diretor de cibersegurança do INOV que é um instituto de engenharia de sistemas e computadores inovação deu assim esta semana uma entrevista ao jornal Lee onde mencionou que um utilizador pediu assim a introdução de uma funcionalidade um pouco estranha nesta biblioteca da Apache e a funcionalidade era o que? Era poder indicar uma linha do log portanto do registro onde 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 o sistema vai buscar mais informação para adicionar esse registro de operações ou seja no fundo nós estávamos quase a abrir aqui uma porta de entrada para que através de uma linha de registro nós pudéssemos aceder a mais informação do que na realidade aquela que estava contida na própria linha Exatamente João para perceberes ao certo como esta vulnerabilidade é explorada isso que tu estás a falar é uma feature que foi implementada por não sei se te lembras do nome do developer talvez nem seja bom partilhar para para o bem-estar do homem mas JNDI não sei se vos diz alguma coisa a mim não mas agora fiquei curioso é uma tecnologia que já data atrás da RESTAP e ficar na moda ainda é muito ainda é usada portanto visto que Java não faz deparqueta nada se vocês correrem código desenvolvido pelos vossos avós provavelmente ainda corre nos compiladores atuais de Java mas esta o que esta API Java permite JNDI é literalmente acesso a um serviço de diretórios portanto dá-te acesso total à tua máquina tal como tu consegues abrir um computador e abrir um fecheiro no teu ambiente de trabalho consegues também executar executar comandos no computador penso que toda a gente conhece isso também não vou entrar muito por aí mas esta esta vulnerabilidade chama-se log for shell exatamente por dar a possibilidade ao invasor de correr comandos numa shell a partir do momento em que tu dás permissões a um invasor é como estás a chaves tua casa a um ladrão basicamente é quase isso dás-lhe acesso total à tua máquina como é que isto acontece? supondo sem perder a atenção das pessoas que não conhecem nada de programação em princípio este logger será chamado será de uma função chamemos-lhe logger.error que recebe uma mensagem um texto pode ser o que é um log afinal um log é quando nós queremos registar parte de uma operação da nossa aplicação em texto por motivos depende da razão agora quando nós fazemos este passamos esta string esta frase e ela é escrita num fecheiro de texto isto é uma operação muito simples mas o que esta feature permite o que o log4j permite é que nesta string nós possamos usar caracteres específicos que fazem com que explete este jndi lookup ou seja isto pode ser usado de várias formas a forma como isto está a ser explorado aliás antes de ir por aí vamos explicar como é que funciona este jndi o que é este jndi lookup o que isto faz é exatamente como tu disseste João abrir uma porta para uma máquina uma segunda máquina portanto o que este jndi permite é que tu consigas aceder a partir da tua jvm da tua máquina virtual de java ou seja a tua máquina onde estás a correr a tua aplicação java consigas aceder a um servidor LDAP através se tu usares uma sintaxe específica dentro daquele texto que vos falei se tentares escrever dentro de parênteses retos com um dollar sign atrás e usares olha só aqui já está a ensinar como é que eu não preciso de ensinar porque neste momento consegues ir ao github instalar um um servidor LDAP falso com um código malicioso que é exatamente o que isto faz tu a partir do momento em que tu podes dar podes passar o endereço IP de um servidor tu basicamente passas um servidor e um path para um fecheiro e tu dentro desse fecheiro tu podes criar uma classe java e vamos dizer que no construtor dessa classe java tu podes definir o que ela corre o que quiser o que isto faz quando tu este jnd lookup é que quer fazer quer substituir um pedaço do texto por um objeto java que vem deste tal servidor e o que isto como as pessoas estão a explorar é vão passar um endereço IP e um um path para um objeto falso codificado com basicamente vocês podem literalmente vamos supor que querem criar um fecheiro touch file vão codificar isso em uma script qualquer base64 e conseguem pôr essa string no url o que isto vai fazer é fazer o decode e trazer esse objeto de volta para a tua máquina corre-lo e e é isso já me estou aqui a perder já me estou aqui a perder mas é basicamente isso foi uma explicação uma explicação bastante boa no fundo é isso ou seja no fundo é basta que e assim fazendo assim um recap aquilo que tu disseste basta que o atacante consiga colocar nesse registro nesse log portanto pelo menos uma linha ou uma instrução que faça uma espécie de salto para o código que ele quer na realidade correr que esse código que ele que ele cria que na realidade injeta e é código malicioso passa a correr quando na realidade não deveria correr e passa a correr aonde? Passa a correr precisamente na máquina afetada e não precisas de pôr lá mesmo diretamente como o Zé disse há muitas dependências disso e se tu efetivamente inserires tal tal string de caracteres numa dependência que depois chame a função em questão consegues na mesma explorar a vulnerabilidade claro claro que sim consegues consegues não precisas de chamar um servidor a LDAP não imagina foi como tu disseste das dependências quer dizer se tu tens alguma plataforma que dependa dessa biblioteca tu nessa plataforma consegues se descobris alguma funcionalidade da plataforma que chame e que passe argumentos a log4j tu consegues na função de log se souberes que os argumentos vão ser passados para lá tu consegues já mesmo na plataforma explorar esse exploit sem ser diretamente na biblioteca diretamente da função exato ora e vamos fazer agora então uma pequena pausa desta primeira parte do nosso episódio especial voltamos já de seguida com a segunda parte deste especial sobre o log4j e sobre cibersegurança sejam muito bem vindos à segunda parte do nosso episódio especial que marca assim um retorno do take for you hoje estamos a falar sobre cibersegurança e mais especificamente até sobre o log4j ou por menos na primeira parte falamos sobre o log4j que é a vulnerabilidade que afeta assim uma das bibliotecas mais usadas da Apache Foundation e agora se calhar nesta segunda parte eu convidava também aqui o Pedro e o Zé a darem alguma opinião ou por menos conselhos sobre cibersegurança mas eu vou lançar se calhar o modo de alguns dos temas e depois vocês também podem acrescentar aqueles que acharem bem três perguntas simples três perguntas que todos vamos responder eu vou vos deixar primeiro responder a vocês depois respondo eu no final primeira grande pergunta conselhos que têm a dar sobre passwords como é que vocês criam as vossas passwords se têm algum programa para fazer no fundo o tracking das passwords que utilizam coisas desse género a segunda mais relacionada com a preocupação enfim nós somos todos engenheiros informáticos qual a preocupação que vocês têm sempre que desenvolvem algum programa ou qual é a consciência que têm relativamente à segurança portanto qual é o trade-off que vocês têm entre segurança usabilidade funcionalidade tudo isso e a terceira grande pergunta essa se calhar assim um bocadinho mais também tem a ver com cibersegurança mas se calhar faz assim um bocadinho que é como é que vocês veem o enfim lá está aqui volta a ser também o balanço entre a privacidade de um utilizador mas ao mesmo tempo a solução segurança de toda a sociedade ou seja eu vou-vos dar um exemplo concreto que é imaginem uma agência governamental que limites é que vocês estabelecem para que essa agência possa aceder a informação seja troca de mensagens seja outro tipo de informação troca de e-mails por exemplo vossa de forma a que possa proteger a sociedade por exemplo de ataques terroristas ou de outras situações que possam acontecer isso comparado com o facto de que sabendo que para isso ser alcançado ou seja para que realmente haja essa enfim essa segurança também tem de haver um acesso que muitas vezes pode-se tornar abusivo portanto como é que vocês veem esse balanço o equilíbrio entre entre a privacidade individual e a segurança em termos de pública em termos da sociedade começando de caralho por ti Pedro força ok posso posso eu começar em termos de passwords a minha recomendação é usarem números letras tanto maiúsculas como minúsculas e caracteres especiais por vezes pode ser difícil para uma pessoa ter muitas passwords e muitas contas tudo e quer mais alguma coisa hoje em dia precisa de logins e de contas eu não uso a mesma palavra passo para tudo eu por norma uso várias combinações da mesma palavra passo ou seja vamos supor que a minha palavra passo é 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d a minha outra palavra passo vai ser a, b, c, d 1, 2, 3, 4, 5, 6 depois a outra vai ser a, b, 1 ou seja uma combinação dentro da mesma em termos de preocupação de segurança com o desenvolvimento de software acho que isso incide muito na parte do design que nós damos ao software ou seja tentar sempre lutar pelo maior encapsulamento possível e pelo menor número de pontos de contatos com outro tipo de dependências acho que mas também aí há um balanço porque há o balanço entre tu utilizares por exemplo bibliotecas ou código já esteja feito mas que tu sabes que acaba por tornar o teu programa mais exposto a vulnerabilidades como esta que podem surgir e por outro lado tens o outro lado da moeda ou outro lado da medalha que é saberes que quanto mais código tivés tu que desenvolver e que não vais estar a reutilizar mais tempo ou melhor menos eficiente a tua produtividade vai ser certo certo mas tu mesmo com dependências externas tu consegues fazer com que o ponto de contato entre o teu código e aquela dependência externa seja minimizado ou seja teres apenas uma instância de alguma classe que seja só para chamar atributos da dependência externa por exemplo uma interface ok Pedro é um bom ponto de vista ficou o teu conselho também sobre as passwords falta só a tua resposta a tua opinião à terceira questão é uma coisa que as empresas têm feito e têm já vindo a fazer que é o conceito de mask IDs ou seja internamente para mim um utilizador tem um ID mas que passa pela uma cifragem que externamente ou seja o ID por exemplo a tua empresa contrata a mim e tu queres saber dados estatísticos dos meus utilizadores ok os meus utilizadores dentro da minha empresa têm determinada ID e eu quando te vou dar as informações passo esses IDs por uma cifragem e tu recebes outros IDs que não são os IDs dos meus utilizadores no meu sistema no fundo recebo quase os utilizadores em forma anónima exatamente eu não consigo saber quais são para mim elas acabam por ser quase como um objeto exato ou seja tu és o utilizador tu és o 1 ID 1 João ID 2 Pedro ID 3 José gostei dessa classificação logo João avançando ou seja na minha empresa é 1, 2, 3 mas para ti vai ser 2, 6, 7 e eu depois faço a cifragem reversa ou seja olha este utilizador tem horas a mais no Instagram pronto por exemplo e tu passas o não sou claramente o teu ID não sei tu passas o teu ID e eu depois passo pela máquina de cifragem em ordem inversa e tenho o ID que corresponde ao utilizador dentro da minha máquina muito bem Zé começando então pelas passwords que conselhos dicas sei lá práticas o que é que tens a dizer aos nossos ouvintes não me digas por amor de Deus não me digas que usas a mesma password para tudo isso aí é que eras logo expulso tech4u pá mesmo que usasse não ia poder expor aqui a minha segurança claro depois dizes quando terminamos a renovação não olhes para o que eu digo olha para o que eu digo não olhes para o que eu faço se eu digo para mudares a tua palavra a passo regularmente não se és previsível tens que ser mais específico com o regularmente regularmente opá por exemplo eu mudo eu vou tratar aqui a responder parcialmente a pergunta anualmente mas eu mudo anualmente algumas depende da password há outras que mudam com mais regularidade 3 em 3 meses é João 2020 João 2021 eu tenho eu tenho um script que gera passwords não estou brincando força força não há muito por onde pegar mais nas passwords sim não ser previsível ter uma password forte como o Pedro referiu mudá-la regularmente e ponderar usar um password manager que também facilita todo o processo de criação e gestão das palavras e há uma coisa muito perigosa agora pegando nessa parte do password manager que é armazenar as passwords no próprio browser não sei se há pessoas que guardam as passwords no próprio browser não façam isso mas não façam isso porque guardá-las diretamente no Chrome ou guardá-las diretamente no Edge ou no Firefox onde quer que seja enfim é quase tão grave como escrevê-las num papel e dá-las a um atacante eu acho que até é mais grave do que escrevê-las num papel se calhar pode ser não pode não porque os password managers existem para alguma coisa os browsers são enfim como é que eu ia dizer são quase um poço de vulnerabilidades e de oportunidades de ataque e portanto é enfim é quase como aquelas pessoas que fecham a porta de casa e guardam a chave debaixo de uma pedra onde toda a gente sabe que está portanto não façam isso mas sim voltando voltando a ti para passwords acho que já está coberto conselhos feitos pergunta número 2 cuidados exatamente a nível de segurança cuidados a nível de segurança quando estás a programar ou a criar algum tipo de software certo principais pontos que requerem mais atenção APIs pontos de onde dados saem da tua aplicação e têm de chegar a outro ou têm de entrar na tua aplicação de onde vêm os pedidos é uma coisa que deve ser validada e entram os conceitos de ACLs firewalls e não sei que tipo de cuidados é que se tem a nível de encriptação de dados quando são enviados nestas APIs se bem pronto eu não tenho grande experiência a nível de desenvolvimento por isso não há muitos cuidados que eu tenho assim em mente para além de garantir que estes pontos de acesso externos da aplicação que não estão expostos a grandes vulnerabilidades claro e não instalar o Log4j e não entram exato isso é o conselho principal quer dizer se for uma versão que já esteja corrigida e que não contenha a vulnerabilidade então acho que não haverá problema terceira questão é que é o tal trade-off entre privacidade e segurança entre privacidade individual e segurança a nível geral qual é a tua opinião sobre isso? não tens a opinião isso é um tema é controverso é muito difícil é muito difícil responder um bocado como é que nós garantimos a segurança pública mas garantimos a privacidade das pessoas exatamente não o fazemos não o fazemos pois mas não é uma resposta isso é uma não resposta por isso é que lá está por isso é que este está mais para o polo de intrusivo porque não existe uma forma de equilibrares nunca vais conseguir equilibrar a 100% só se todo o mundo se juntar e votarem numa numa solução em que todos concordem acho que isso seria o mais equilibrado que vai chegar mas acho que podes sempre dizer que está mais para um lado do que para o outro qual é a tua opinião? olha então eu vou começar se calhar por essa questão consegui não responder a pergunta então deixaste passar desta vez passa não mas eu se calhar então vou mudar a ordem e vou começar precisamente por esse e depois vou passar pela pela espaço e pela segunda questão também começando por aí eu acho que a solução passa e se calhar eu estou a ser muito otimista mas acho que a solução passa e se calhar um bocadinho tendencialista porque para quem enfim para quem só nos está a acompanhar a partir deste episódio a partir dos últimos episódios e ainda não se apercebeu disso eu sou um fã digamos assim da inteligência artificial a minha área favorita é um fanboy um fanboy exatamente o Pedro inclina-se mais para a área da cibersegurança portanto ele hoje está na praia dele o José Diogo nós não sabemos bem José tu inclinas-te mais para desenvolvimento web não? Desenvolvimento web não mas tive um algum contacto mas eu estou a trabalhar como desenvolvedor de back-end back-end ok e é o que tu mais gostas? tive alguma experiência na área de big data também é uma área que gosto e também pronto depende de inteligência artificial é uma área que gostava de explorar o céu é o limite não é? o céu é o limite meu amigo muito bem pronto mas como eu estava a dizer então eu gosto bastante da inteligência artificial e acho que a solução passa por aí ou seja se nós tivéssemos isto de forma muito eu não vou entrar em pormenores até porque se entrasse provavelmente espalharia-me ao comprido porque não sei não sei justificar em termos de implementação esta ideia que vou propor mas era de certa forma uma plataforma gerida não por big tech companies ou seja não por facebook não por google não por enfim empresas como como essas mas gerida por governos e quando falo governos eu colocaria se calhar pelo menos numa fase inicial de fora todos aqueles países que pudessem levantar algum tipo de suspeitas nós sabemos que há países cujos governos por vezes fazem um controlo por vezes ou a grande parte das vezes fazem um controlo totalitário sobre a sociedade e portanto eu deixaria de fora e começaria por países mais civilizados como por exemplo a Alemanha como o Japão até mesmo diria Portugal poderia ser um caso de estudo e um caso de teste também e implementaria a nível governamental uma plataforma que utilizasse inteligência artificial porquê? porque dessa forma nós conseguiríamos ter uma espécie de vai ao encontro também em parte do que o Pedro disse conseguíamos ter uma espécie de máscara ou seja era a inteligência artificial que acedia aos nossos dados que os tratava e depois apenas disponibilizava para enfim quem os fosse utilizar para os fins devidamente enfim por exemplo sei lá se detectasse uma determinada mensagem que pudesse representar uma potencial ameaça então nesse caso rapidamente alertaria as autoridades por exemplo mas todo o processamento toda a informação individual seria feito por essa plataforma de inteligência artificial ora há muitos modelos para os quais e até para a quantidade de dados que seria é impossível que uma só pessoa conseguisse ter acesso ou por menos perceber de onde é que vêm os dados e se aquela mensagem foi enviada da pessoa X para Y ou não etc ou seja era quase uma espécie de máscara que utilizava a inteligência artificial para cumprir o seu propósito e respondendo assim de forma muito rápida as outras duas questões para não repetir no caso das passwords eu reitero aquilo que vocês já disseram tanto tu Zé como como tu Pedro eu por acaso não utilizo nenhum password manager a não ser o meu cérebro e felizmente por enquanto por mês são só umas 10 tentativas de esqueci-me da minha password não estou a brincar mas sim uso várias passwords tento sempre combinar caracteres maiúsculas minúsculas números enfim tudo e mais alguma coisa e respondendo à segunda pergunta que era relativamente à parte de por acaso fui eu que perguntei no Instagram muito estranho porque eu coloco as três questões e agora estou a respondê-las mas respondendo a segunda pergunta que era sobre as preocupações que tenho em termos de desenvolvimento eu quando desenvolvo isso em grande parte deve-se também à formação académica que fui tendo e à consciencialização que os professores me foram incutindo sempre que eu estava a desenvolver software mas que se acentuou assim que entrei no mercado de trabalho e assim que tive a minha experiência profissional é realmente quando eu estou a desenvolver algum software quando estou a programar eu tenho realmente parece quase um chip que não se preocupa só com a parte da eficiência mas já se preocupa com a parte da segurança isso é muito curioso porque eu em trabalhos académicos muitas vezes e sendo muito sincero preocupava-me mais com será que isto está a dar será que isto está a fazer o propósito para o qual o programa está a ser criado mas neste momento e em termos mais profissionais eu não só me preocupo em fazer um software que no fundo corre é quase como aquela piada o meu software não corre não sei porquê o meu software corre também não sei porquê portanto eu não só me preocupo em fazer software que corra e que funcione e que cumpra o propósito para o qual para o qual está a ser criado como me preocupo em fazer software que eu sei que não vai ser vulnerável por exemplo SQL Injection a manipulação através de links enfim há muitas coisas que se calhar são básicas mas que se eu for aplicando a todo software que eu vou fazendo vou aumentando o nível de segurança se me perguntam mas o software é à prova de bala não é impossível não há nenhum software à prova de bala e depende muito também do software que estamos a desenvolver se eu desenvolver só uma aplicação móvel para uso pessoal e que sei lá é só para ter uma checklist diária personalizada de determinada forma só porque nunca encontrei uma aplicação que fizesse aquilo e eu próprio criei para mim para uso pessoal então nesse caso eu se calhar facilito um bocadinho mais a nível de segurança agora se eu souber que estou a criar algo que vai ser utilizado por muitas pessoas ou que até vai ser vai conter dados mais críticos então aí sim as preocupações aumentam quais são essas preocupações as preocupações são em termos rápidos e genéricos até porque em termos profissionais não posso entrar em muito detalhe mas são essencialmente em termos de dados ou seja garantir que o acesso aos dados não pode de forma nenhuma ser feito e no fundo também garantir eu o preocupo muito com a parte das permissões por exemplo normalmente o software que eu desenvolvo tem níveis de permissões sei lá um administrador uma pessoa que tem acesso a x funcionalidades outra que tem acesso a y e eu o preocupo muito em definir a barreira e definir estratégias de segurança que de forma nenhuma permitam que uma pessoa com um determinado cargo ou pelo menos com um determinado nível de permissão venha a ter acesso a outro nível e portanto não diria todos os dias mas praticamente todos os dias sempre que desenvolvo código essa preocupação está em mente não é algo que eu tenho uma checklist e que vá lá e olha neste programa está feito isto isto e isto não à medida que vou desenvolvendo não só penso ora bem como é que eu vou fazer isto que variáveis vou ter que criar que métodos vou ter que criar que sei lá não sei várias coisas mas ao mesmo tempo estou também a conceber um design uma solução uma arquitetura que tenha em conta precisamente essas questões de segurança ficou esclarecido estou agora a ficar-se assim meio ficou esclarecidíssimo meu amigo muito bem modos que é isto é isto acho que não tens mais nada para dizer não tenho mais nada para dizer já falamos durante durante o tempo suficiente e foi um prazer Zé receber-te mais uma vez aqui a partir de agora vai-se tornar um hábito e um hábito saudável e agradável ter-te aqui connosco todos os episódios portanto já és oficialmente parte do Take For You e da nossa parte uma salva de palmas exatamente merece uma salva de palmas obrigado trouxeste pouco trouxeste pouco não trouxe não trouxe já está a falha já está a falha nós todos sabemos quem são os preferidos aqui sobre o Iped dá-lhe dois episódios ora bem pois bem o nosso especial chega assim ao fim esperamos que tenham gostado e que tenham estado desse lado já sabem que podem nos seguir no nosso Instagram em Take For You e podem também utilizar os links que lá estão o link que lá está disponível e que depois contém outros sublinks para nos nos dar recomendações e o vosso feedback sobre os nossos episódios em tech4u.er em tech4u.er exatamente Pedro é um detalhe importante é um detalhe importante e só temos conta de Instagram isso também é importante não vá alguém pensar que também temos Twitter, Facebook, etc não só temos conta de Instagram e da nossa parte é tudo voltamos se calhar ainda este ano se calhar ano próximo nunca se sabe e de resto da nossa parte fica o desejo de umas boas festas e um bom Natal e boas entradas vou deixar-vos com uma pequena questão antes de fechar aquela questão aquela questão que fica no ar até ao próximo episódio estamos a falar falamos durante este episódio inteiro de uma biblioteca open source quando nós falamos de a equipa de Log4j está a tentar resolver este patch está a tentar resolver este problema não existe uma equipa de Log4j estamos a falar de voluntários não pagos que estão a perder o seu tempo e a esforçar esforçosamente a tentar resolver estes problemas para a comunidade e esta é uma biblioteca como já referimos não é usada por uma ou duas aplicações Java estamos a falar de grandes aplicações de grandes empresas que usam esta biblioteca para juntamente com outras juntar lucros e fazer a sua receita portanto a minha questão é será que estas empresas que usam estas bibliotecas open source tal como realizam ações de responsabilidade social para com entidades de voluntariado e no fundo de apoio social se devem também incentivar o desenvolvimento e fundar projetos open source no fundo receber do open source e trazer de volta valor ao open source será que isto é uma responsabilidade social das empresas que usam estas bibliotecas será que não é uma questão bastante interessante é uma excelente questão vai ficar essa questão no ar vamos deixar os nossos ouvintes com essa questão e vamos até se calhar criar um espaço no nosso instagram para que possam dar a sua opinião e responder e no próximo episódio vamos começar por aí sem avançar para o tema que for o episódio vamos começar precisamente por aí vamos ver quais serão as respostas dos nossos ouvintes quais são as opiniões deles e vamos também se calhar a dar as nossas depois de ouvir as deles e falar um bocadinho sobre isso então um bom natal a todos exatamente comam muito portanto a todos os nossos ouvintes um bom natal se voltarmos apenas a fazer um episódio no próximo ano tenham também um feliz ano novo uma boa passagem de ano e da nossa parte tech4u é tudo esperamos que tenham gostado e que tenham focado desse lado até agora volto a repetir podem nos seguir no instagram em take4u.er fiquem bem e boas festas boas festas boas festas obrigado tchau 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 Tchau.